Oi, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso salgado Fica incrível para tomar com o café Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo 1 batata doce cozida Ralamos ou machuca com gafo, dá super certo também E 1 colher de chá de açúcar E 1 colher de café de sal Misturamos Vamos precisar de 100 ml de água E 1 colher de chá de fermento biológico Dessa forma o nosso fermento hidrata Colocamos juntos Simplesmente vamos dar o ponto Vamos acrescentar 1 colher de sopa rasa de manteiga ou margarina Pode ser até mesmo óleo Não precisa salvar essa massa, gente É super prático mesmo Vamos colocar para descansar 15 minutos Nossa massa descansou Vamos abrir E recortar em pedaços pequenos Para o recheio vou usar o queijo mussarela Ou até mesmo sem Abrimos um pouco O colocamos Simplesmente vamos enrolar Feito isso, dobramos em duas voltas E torcemos simplesmente isso Tá? Vamos esperar descansar mais de 5 minutinhos Para a gente poder fritar Para vocês que não usam fritura Pode estar assando no forno A 200 graus De 15 a 20 minutos Vamos colocar o óleo Esperamos ficar quente Colocamos para escorrer no papel toalha Simplesmente isso, gente Como é prático Espero que tenha gostado Obrigada a todos Até o próximo Que delícia Obrigada a todos 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 Obrigada a todos